O Zinho está trazendo mais um kit de skins simplesmente fantástico. O novo pacote de skins Projeto Caçadores traz uma nova skin pra Vayne, uma nova skin pro Jim e uma nova skin pra Vi. Fora isso, esse evento de lançamento dos Projetos também trouxe novas missões que liberam caixas Projeto e com deudos exclusivos, além de um novo modo de jogo, o Sobrecarga. Sobrecarga é um modo Team Deathmatch 3.3 que permite apenas atiradores. A equipe que conseguir 50 pontos primeiro ganha a rodada. E agora eu vou te dar as melhores dicas e macetes pra você ser o melhor caçador do League of Legends. Aqui em cima você vê a pontuação total das duas equipes, seu objetivo, é claro, é chegar a 50 pontos. Cada abate contra um inimigo te dá 1 ponto, mas a coisa vai ficar mais interessante já já. Abaixo da pontuação você pode ver 5 símbolos de raios. Esses raios simbolizam pacotes de carga. Bem, pra você que não entendeu, olha só isso. Esses robôs que ficam andando pelo mapa são robôs de carga. Cada vez que você abate um desses robôs, sua equipe ganha 1 ponto de Sobrecarga, que são esses raios abaixo da sua pontuação. Quando a sua equipe consegue 5 pontos, sua equipe se torna Sobrecarregada, que é basicamente o modo Super Saiyajin ou o modo Super Sonic do seu personagem. Você fica invulnerável, ganha velocidade de movimento e consegue ter visão dos seus inimigos. O melhor de tudo, toda vez que você abate um inimigo no modo Sobrecarga, você ganha 5 pontos pra sua equipe. Ou seja, a melhor maneira de se ganhar o modo Sobrecarga é caçar a equipe inimiga enquanto vocês estão sobrecarregados. Pra isso, você deve se focar em fazer apenas uma única coisa. Ir atrás desses malditos robôs. Quando o jogo começa, na sua base, você vai ter 3 portais de acesso, cada um levando a um lugar no mapa. O de cima te leva pra seção norte do mapa, o de baixo pra seção baixa do mapa e o do meio para o centro do mapa. A tática do jogo é se separar. Quando o game iniciar, selecione um portal diferente da sua equipe e separem-se. Assim, cada um vai atrás dos robôs de carga e assim a sua equipe pode se sobrecarregar mais rapidamente, já que sempre vai ter um na região que você tá indo. No mapa, haverão 5 locais onde os robôs vão nascer. No nordeste, no noroeste, no sudeste, no sudoeste e no centro do mapa. Organize a sua equipe e sempre se separem pra que cada um esteja tomando um robô diferente dos inimigos. Afinal, são os robôs que irão definir quem ganha o game. Quando uma equipe está sobrecarregada, esse modo Super Sonic vai durar 25 segundos. Ou seja, você tem 25 segundos pra matar todos os membros da equipe inimiga. Você pode acompanhar quanto tempo falta observando os raiosinhos de sobrecarga. Cada um desses raios te dá 5 segundos. Então, conforme eles vão se apagando, você vai ter aí uma ideia de quanto tempo falta. Quando você está sobrecarregado, os seus inimigos terão holofotes seguindo eles em sua região. Assim, você pode saber aonde eles estão. Fique de olho no mapa, pois o xizinho indica que os inimigos estão em algum lugar deste local. Corra, caça, abata seus inimigos o mais rápido possível. Assim, você vai ganhar sem problemas. Infelizmente, o contrário também pode acontecer. Portanto, é melhor ficar preparado. Quando seus inimigos estiverem sobrecarregados, a proposta é sobreviver pra não dar 5 pontos de bandeja pra equipe inimiga. Os holofotes vão te seguir, mas não vão necessariamente passar pela sua cabeça. Portanto, você pode se esconder em algumas névoas de guerra enquanto esperam seus inimigos passarem. Corra o mais rápido possível e utilize as plataformas de pulo pra dar aqueles dribles do Ronaldinho nos caçadores. Se você for uma Vayne ou um Jim, você pode estunar ou paralisar os seus inimigos, utilizando suas habilidades. Portanto, não se esqueça de usá-las quando necessário. Você não pode voltar pra base, mas se quiser ir comprar itens, espere que a sobrecarga acabe e depois deixe de te matarem, porque assim você só dá 1 ponto pros inimigos e pode comprar os seus benditos itens. Quando você está sendo caçado, um Flash ou um Ghost podem salvar a sua vida e a sua vitória. Portanto, Flash sem medo. Corra, se esconda e se você sobreviver à caçada dos inimigos, se prepare pra garantir os robôs da próxima rodada, beleza? Aliás, fique de olho no mapa. Existem pacotes de vida espalhados pelo jogo e você pode usá-los pra restaurar vida e mana. Fora isso, você também vai encontrar essas ampulhetas pelo mapa. Essas ampulhetas automaticamente resetam o tempo de todas as suas habilidades, incluindo Flashes e curar. Portanto, sempre que precisar, corra pra ampulheta pra garantir o seu Flash ou a sua Suprema. Te garanto que isso pode salvar a sua vida em alguns momentos. Na hora da caçada, cada segundo conta. Portanto, você pode tentar plantar minas e armadilhas perto desses portais pra apreender os seus inimigos de surpresa. Quando estiver fugindo, você pode ficar brincando de pega-pega nessas plataformas. Assim, você pode ganhar alguns segundos e até mesmo sobreviver. Lembre-se também de evitar essas zonas vermelhas no mapa. Toda vez que você pisa nelas, seus inimigos podem te ver. E se eles podem te ver, eles podem te matar. Agora é só pôr todas essas dicas e táticas à prova no campo de batalha e mostrar que você é o melhor caçador do LoLzinho. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que jogam no LoL, assim eles não vão no bar na hora de caçar uns inimigos, beleza? Pra ver as novas skins Projeto em Ação, confira a nossa análise das skins e pra ver mais de League of Legends, é só se inscrever aqui na Central. Galera, que foi o Lion. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Se eu preciso ser uma fera, então vocês serão as presas.